E aí pessoal, tranquilo? Quem falou é o Denison do canal Bozani Vídeos e vamos aqui para mais um vídeo de Far Cry 4. Vamos jogar essa parada aí. É o seguinte, na última missão a gente ia avisar o Sabal e a Amita que o pessoal está fazendo ópio na fábrica de chá. Que é aqui, né? Kiratia, né? Tia não, né? Tea, né? Eu acho que é essa a pronúncia. Não sei falar inglês, então vocês me perdoem por essas falhas grotescas. Mas beleza, vamos lá. Então é o seguinte, vamos avisar eles aqui. Eu acho que é essa a missão. Se eu não estiver enganado, vamos recarregar aqui o rolê. Beleza, dá munição aí. Excelente. Estamos completamente recarregados de munição. Belezinha, vamos lá. Amita. Ajay, Longinus disse que isso foi de você. Obrigado. Obrigado, irmão. Ele também disse que o ópio na olde fábrica de fábrica estava preparado para enviar. Nós precisamos eliminar essa poidão. Abre? Você está brincando? Nós precisamos segurar essa enviagem e essas flutas. Amita, nós falamos sobre isso. Tirem Kiratia em uma droga de droga não é a resposta. Sabal, nós não temos recursos naturales. O que acontece quando estamos livres? As minas foram retiradas, as flutas foram ruínas por anos. Então nós liberamos a nossa população, então o que? Não é o nosso caminho, nunca foi. Você faz isso, você não sabe melhor do que o pagano. É moralmente bancário. É melhor do que ser literalmente bancário. Ihhh, mais uma escolha aqui pra gente, hein? Quem que a gente escolhe? O Sabal que quer. Acabar com a plantação aí de... Ópio, não sei se ópio se planta. Num manjo de dorgas assim. Mas assim. Acabar com a fábrica de ópio ou continuar com a fábrica de ópio, né? É um dilema moral, né? É algo que... Eu sou a favor da liberação. Pelo menos de maconha, né? Eu sou a favor. Justamente pela parte econômica, eu acho que quem quiser fumar, fuma e que seja responsável pela sua saúde, entendeu? Então eu vou na... Baseado nos dilemas morais que tem, eu vou pela... 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 Vou na... Mita que faz sentido. Como é que um país vai se manter desse jeito? É, o futuro é droga. Não, não é assim também, querido. Beleza. Vamos lá, vamos proteger os campos. A última missão a gente escolheu ele, né? O Sábado, então... Nossa, ele tá aqui. Ele vai ficar um chateadão com a gente, mas... Deixa, o país tem que, né? Tem que continuar rodando. Vamos lá. Dessa vez eu vou ficar atento pra ver se o programa não vai dar... Não vai dar pau e vai continuar filmando. Bom, vamos lá que... É um baita rolê, mano, pra chegar lá na fábrica, né? Tem algum caminho que eu possa cortar aqui? Tem a mansão. Tem essa daqui. Bom, vamos... De transporte rápido pra cá. Vou nem cortar. Vai ser rapidinho pra chegar lá. É complicado, né? Essa parte da... De drogas e tudo, né? É... É... Sei lá. Eu acho que o indivíduo tem que... Sabe o que quer, entendeu? Tem que... Tem que escolher o que ele quer. Aí é... É muita opinião, entendeu? Agora tem gente que acha que... Que deve proibir tudo e tal. Eu... Quanto mais... Quanto mais... Deixa eu dar um mudo aqui... Quanto mais o... O estado ficar longe da minha vida... Ou da vida de qualquer pessoa... Melhor. Só com... Só com o básico. Corre, mano. Corre. Sai daí. Sai daí. Pra não tomar tiro de graça. Vai. Foi o que eu falei, ó. Pra não... Pra não tomar tiro de graça. Nossa! Nossa! Ah, mano. Eu preciso fazer a missão, velho. Eu não posso ficar voltando pra... Pra ajudar. Vocês estão sendo invadidos de novo. Vamos ajudar o povo ali? Então, como eu tava dizendo... Eu não tenho uma opinião 100% formada sobre isso. É difícil ter. Mas eu acho que... Quanto menos o estado... Influir na vida do povo, melhor. Então... Isso também influir em drogas, aborto, essas coisas. Eu acho que deve ser... A decisão deve ser tomada pelo indivíduo e não pelo estado. Nossa senhora, joguei na lua a faca. Pronto. Matei um blindado com a faca, né? O que é o seu tempo? Caralho. Não, não matei o blindado. Morre, blindado. Castando bala aqui à toa, velho. Bala, sangue, tudo, né? Vamos lá. Boa. Meu, eu... Nossa, eu vou morrer. Quase que eu morri. Cara, que... Que merda, né? Você tem que parar a missão pra ajudar esses inúteis que não conseguem nem se defender. Agora tem que ir lá, comprar mais bala, gastar dinheiro. Vamos recarregar aqui tudo. Eu falei que ia ser simples, né? Já não tá sendo. Vamos vender as paradas que eu já tenho pra vender aqui. Vamos já comprar seringa de cura. Porque proteger aquela parada ali vai ser foda. Tá, tá. Vamos, 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 vamos. Eu não sei se eu já comprei as balas aqui. Já. Beleza. Já vamos usar a seringuinha aqui. De leve. Até porque essas ervas verdes aqui, ninguém sabe do que que é, né? Essas ervas de cura aqui, hein? Vamos lá. Beleza. Vamos ter que ir até a fábrica a pé, mano. Não parece uma merda. Não parece uma merda um carro, mas agora apareceu. Se bem que não é um carro, né? Isso aqui é um pelo menos, né? Pelo menos é um do que esse... Esse golzinho velho aqui. Vamos lá. Eu brinco assim, mas já tive um golzinho... Oitenta e poucos que... Ele corria pra caramba, mas quebrava o tanto... E corria também. Era um... Era um... Era um GT 1.8. Não era bem um GT... O meu não era GT, não. Se fosse... O GT é versão rara. Mas era uma versão lá que era 1.8. Oitenta e poucos, ó. Vamos lá. Cara, já me viu ali. Ou tá quase me vendo. Sei lá. Proteja os campos de Papola. Beleza. Eu odeio proteger, meu. Eu prefiro atacar, tá? Talvez fosse... Só pela comodidade fosse melhor a missão do... Do Sabor. E aí? É pra mim invadir esse rolê aqui? Hum... Puta que pariu. Tem cachorro. Odeio cachorro. Não na vida real, tá, gente? No jogo. No jogo. Cachorro é foda. Não tem mais alguém aqui, mano? Zelando pelo... Pelo bem dos outros. Beleza. Vamos pegar a Snipona aqui. Puta que pariu. Ia dar um tiro bem naquela caixa de luz ali, velho. Na caixa de luz? Não, né? No alarme ali. Olha, tem um monte de gente, velho. Deixa eu ver o que tem que fazer. Não... Elimine os inimigos e proteja os campos de papula. Beleza. Vamos começar eliminando os caras, né? E vamos começar eliminando o alarme. Bom, pelo menos o alarme a gente já... Já se livrou de um. Ainda bem que não tem nenhum Sniper, pelo visto, né? Tudo soldado comum, nada de... Beleza. Oh, shit! O alarme so... Oh, shit o que, oh? Tá falando merda aí. Calma, cara. O que você tá correndo aí? Ah, não. Não era isso... Não, não era isso que eu queria. Caralho, eu não matei o cara. Estamos mortos. O que você tá morto? Estamos mortos. Estamos mortos. Era só o que faltava. Ativar os... Os negócios que eu não sei falar o nome. Para jogar água. Check e game essa porra aí, velho. Opa. Ah, tem um maluco ali, velho. Tá, já foi. Aparece, mano. Isso. Já era. Puta, quando eu ia matar o maluco... Cadê esse cachorro, mano? Tá latindo tanto aí. Ah, olha você aqui. Já era. Já era. Estamos fazendo, né? Como? Estamos fazendo aquela limpeza, né? A gente acabou com um campo aí de papola, né? Deu aquela estragada de leve no rolê, mas... Tá bom. Vamos tentar terminar isso na maneira mais... Conservadora possível. Conservadora possível. Ah, vamos lá. Nada aqui. Não, não quero definir ponto de rota, não. Beleza. Tranquilo. Vamos indo. Olha que bonita as florzinhas aqui. Os jardins. Tem mais cachorros por aqui, né? Ok. Uh, e tem mais... E tem mais alarme ali, hein? Ih, Marquinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos acabar com o alarme antes que eles cheguem. Estão atirando. Um momento. Vamos lá. Já era. Vamos lá. Calma, calma. Passa, Duke. Sai daqui, garoto. Você está na terra. Dogzinho do capeta. Você não achou porra nenhuma. Estão atirando em mim aqui, porra. Socorro. Facilão. Opa. Vem cá. Boa. Mais alguém? Nossa, o cara flutuou no alto ali, hein? Vocês viram isso? Vem cá, Dog. Dá um abraço no titio, dá? Dá pra esfolar o apego do cachorro? Está terminado. Não. Excelente, RJ. Excelente. Obrigada. Mas eu sei, Paul. Ele não vai voltar do campo de droga. Eu estou enviando eles para ajudar. Então, espere até que eles saibam lá. Estamos indo de sua forma agora. Então, beleza. Vamos lá. Vamos ser reagrupar aqui com os caras do caminho dourado. Nossa, tem um monte de coisa inflamável, né, mano? Só pra complicar a situação. Tá. Ajuda não atrapalhando. Tranquilo? Tamo. Tamo junto? Então, vamos lá. Vamos defender o rolê. Isso foi perto. Tá, o campo de popola está aqui. Vamos fazer os caras recuar. Sai daqui. Vai pegar fogo em outro lugar. Não, 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 não. Fogo não. Ainda bem que eu coloquei aquela habilidade. Pois é, você mata o maluco ali antes que ele ponha fogo no rolê. Sai daqui, sai, sai. Como diria João, gordo, sobe daqui. Sobe daqui. Não vai atacar nada. Sardinha do oeste. Tudo está cair. Segure-me. Vamos lá, vamos defender lá em cima. Mano, eu estou ouvindo uns caras aqui debaixo, velho. Puta que pariu. Socorro. Não, mano. Os caras estão pondo fogo no rolê aqui. Seu suicida do caralho. Cadê? Cadê o Sprinter? Aê, garoto. Aê, aê, aê. Chega. Liga. Boa. Boa. Boa, excelente. Estamos indo bem. Vamos usar um pouco essa arma aqui. Porque a outra está acabando as balas já. Nessas horas com a doze é bem útil. Boa. Excelente. Maravilhoso. Nossa plantação aqui continua de leve, tranquila. Gol de quem? Haha, como eu sou piadista. Vamos lá. Cadê os caras? Já era? Ih, caralho. Vem inimigo. Caiu o FPS aqui? Nós somos o Super, não você. Cadê o maluco que matou? Não. Boa. Boa. Caralho. Vai pegar fogo pra lá. Aqui não. Cadê o cara que tá? Sai daqui, foguinho. Armeia, indo para o norte. Proqueça o campo. Humorista lixo. Vamos lá. Nossa, o maluco já tá pegando fogo daqui. Já era, amiguinho. Já era, amiguinho. Nossa. Olha eu morrendo de graça aí. Você não me assura. Não, 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 não. Aquele lixo ali. Não, não deixa ele desligar não. Vai. Crime por mim. Crime. Então eu sei como você está me vendo. Não. Não. Pega o ar. Não. Pega o ar. Já peguei bala aqui. Agora eu tenho como brincar com eles. Olha eu atirando os amigos aqui, ó. Nossa. Olha aí, ó. Programa dando pau de novo. Desculpa, pessoal. Se eu perder muita coisa do vídeo. Eu acredito que não. Que eu tô sempre de olho aqui. Mas ganhamos a missão, porra. Ganhamos. O Saba ficou puto. Falou que... Falou que... Que tudo que meu pai lutou, eu tava jogando fora, que não sei o que. Mas eu... Pai do... O cara já tá morto, já. Já é uma filosofia velha. Vamos, vamos que vamos. O mundo é modernidade. Beleza? Passamos a missão aqui. Vou parar só nessa missão aqui, nesse vídeo. Que ela foi... Os tempos das missões têm sido bem... Normalmente uns 15 minutos, 20 minutos, né? Então tem rendido aí uma missão por vídeo. Quando a missão é curta, eu normalmente faço mais. Beleza? Muito obrigado pra quem viu o vídeo até aqui. Tamo junto. Um abraço pra vocês. Se gostou do vídeo, se inscreve aí no canal. Não deixa de se inscrever. Um abraço pra vocês. Tudo de bom e falou!